E aí galera aqui quem fala é o Iker Vicente trazendo mais um vídeo de GTA 5 online e eu vou agora fazer a missão de planejamento aqui dos motoqueiros que a gente tem que pegar duas vans vou liberar o carro e eu o seu Zé agora agora vamos ao enquanto ele vai estar dirigindo aí ó eu vou cortar o vídeo que vocês não vai querer ver o carrinho o carro dirigindo eu não criei seu carro de cara de linha e a gente conhece nada aqueles links é vocês vão querer cara dirigindo aí até lá negócio então o vídeo vai voltar aí eu já acho que eu já lá pegando já mas eu vou editar e o vídeo certo então por enquanto aproveitem e ó já deixa aquele super like se você está gostando vamos lá então para o bambam 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 e voltamos aqui já a gente já pegou as armas agora estamos no barco olha o cara da caveira branca a gente acordou em ver um cara com a caveira branca me assustava já pegava um martelo já matar o cara é um pouco o cara ali vamos lá e cuidando gente fica fica todo um quieto fica tão quieto não sejam avistados vamos silêncio na prima velha vamos lá vamos lá vamos lá quero ver aí é o bambam 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 o que foi agora o outra equipar Michael lá não esse cara também é foda em orro não sabe o que que é ficar quieto e vamos mais uma tentativa e agora galera curtei o vídeo aí para não ficar tudo aqui negócio já consegui pegar as mãos já tô aqui com meu amigo a gente se pegavam agora vamos pegar essa micro primeiro esse mg aqui ficar muito e vão ficar de boa o pão baramba meter bala ó tu e aí tô o cara da mão porra o tiro ainda nem cheiro e não tá aparecendo em mim frente a galera que problema lá que a presidência online que afetou acho que foi o mundo inteiro porra já o cara sai pelo sai e vamos aqui a rodão deixou a pombra vamos lá tentar mais uma vez enquanto o vídeo está passando eu vou falar aqui para você que a sony ficou ontem offline ficou dia 4 e ficou offline a playstation network não tava funcionando nada online tivemos que tudo acho que foi todo um playstation 4 um das playstation 2 não precisa de dois não pois deixam 3 ps vita tivemos que usar jogar os jogos tudo offline porque não estava funcionando o que as o que a playstation que a sony falou oi obrigado por sua paciência fique ligado para detalhes sobre a extensão da playstation plus e pois tem playstation now e aluguel de vídeos negócio é que o um e aconteceu rumores aí que a sony que a sony não que foi todo os assinantes a eu espero que a sony não pois deixe um dos assinantes vai ganhar um dia a mais mas não só rumores só tipo se ficou só um dia se ficou um dia só um dia sem funcionar aí tipo o cara pagou 12 meses no playstation plus que nem eu paguei já comprei foi o carro já comprei foi sem conto já paguei foi 12 meses depois estejam pouso então são só rumores se fosse eu sei se como foi verdadeiro eu vou ficar 12 meses e um dia um dia mas são só rumores só e aí mas até com uma boa notícia né se der certo é uma boa notícia é isso então fiquem ligados aí como aí e com mais vídeos e agora porra já matou já agora falta aquele ali falta que eu tô um quer que eu não quero eu pego da esquerda 1 2 3 e vai ai moço tira e tem que esperar os caras que a minha tirar junto porque a cara é foda vamos lá não sei se a gente consegue agora vamos lá vamos lá vamos lá galera vamos lá bora mandar bala e você dirige aí bom então galera eu queria agradecer pelos pelos 12 inscritos eu é são 1 eu tava com oito inscritos agora eu já tô bem quatro inscritos bom então esse já é uma coisa boa e tá puxa não que mas não pega pegou menino de proximidade vamos lá eu agradecer a todos que as quatro inscritos já é a minha meta para esse ano é de 50 inscritos e eu desisto completá-la morre trem morre já foi não morre não pô sacanagem tá de sacanagem tá que tá e não vai entender tá de sacanagem tá que tá é não é só uma piada mesmo só vamos lá vamos ver se a gente consegue agora terminar essa bosta eu marquei com os cara de fazer oito horas o golpe eu queria fazer as últimas missões torcendo planejamento fazer um golpe eu tô tentando querendo fazer o golpe do pacifiquinho pacifiquinho não sim é o pacífico que negócio lá é o que rouba um banco e é isso vamos vamos aqui eu queria agradecer a você que está assistindo esse vídeo que agradecer também aos que assistiram os vídeos e eu consegui entrar no mundo todo mundo comanda que eu tô comando é três caralho eu não sei se é do 3k mesmo mas não só não é eu tô com coisa e vamos ver se eu consigo entrar no comando tira e tá lá tinha meu cachorro cachorro no calabão e aí calabouca eu o a boca e e sacanagem e e vamos lá vamos aqui vamos aqui vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?